Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal! No vídeo de hoje, quero ensinar vocês detalhadamente como pintar hortências usando o nosso estêncil de florzinha, o PA-034. Assim, você poderá criar vários projetos e agregar arranjos de hortências a eles. Vem comigo fazer artes em tecido! Amores, venho trazer pra vocês como que eu pinto hortências, tá? É uma maneira que eu desenvolvi, pedi pra fazer uma placa de estêncil, tá? Olha só que bacana que fica pra aí facilitar. Eu não vou colocar muito aqui embaixo por conta das tintas que estão aqui. Depois eu mostro no final do vídeo o pano e a toalha pronta, tá? Eu desenvolvi uma placa de estêncil com essas florzinhas aqui, que também depois vocês podem estar fazendo decoração, estampando roupinha de bichinho, ela é bem versátil. E com essa florzinha central, eu faço a hortência, tá? Eu não tenho um risco com a flor específica, arriscada. Por quê? Porque a maneira que eu desenvolvi pra pintar, precisa dessa florzinha aqui. Precisa tá movimentando bem essa florzinha, tá? Esse risco depois eu vou colocar lá no meu canal do Telegram e o link está nas descrições. Eu deixei esse vídeo especificamente para a hortência, pra fazer uma aula bem completinha pra vocês. Essa daqui é uma toalha de uma cor assim azul, meio roxa, sabe? É uma cor bem bonita, mas vocês podem estar utilizando essas cores na toalha branca, que vai ficar bem legal. Daí eu pinto pra vocês verem também, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiramente? As tintas que eu vou usar é Acrilex nas cores azul ardósia, violeta e azul marinho. Se você não tiver o azul ardósia, você pega o azul caribe, tipo assim, três porções pra uma. Tipo, três pinceladas pra uma de violeta, tá? Aí chega mais ou menos nesse tom do azul ardósia. Eu vou dar início... Aqui é que eu fiz esse risco na mão livre, tá? E aí a hora que eu puxei os cabos, eu já coloquei aqui, porque aqui ela tá jogadinha pra frente, tá? E o cabo dessa aqui tá atrás das folhas. Então, o que que eu vou começar? Eu vou começar com o azul marinho, pituar, aqui é o 4620. Em movimentos circulares, na parte que vai ser escura da flor. E o guia de vocês é a imagem, tá? É o projeto que a gente faz. Nesse aqui, no caso, ele estará no canal do Telegram, como eu já falei. Quando eu venho aqui fora, ó, eu vou jogando, ó, esse movimento que vai insinuando um X, um X, pra não ficar uma bola simétrica, tá? Eu venho até mais ou menos aqui. Daí eu vou entrar com o violeta. Obedeçam as cores nas ordens que vai tá no guia de cor também, tá? Vocês vão iniciar sempre pela primeira cor, nos guias que estão, que eu, que eu passo pra vocês. Quando você tá entrando com essa cor aqui do violeta, você joga também nesse azul. E detalhe, tem que começar e terminar a flor no mesmo momento, tá? Aí, a parte que eu vou deixar mais clara, eu entro com o azul ardósia. Que é quase da cor dessa toalha aqui. Ó. Eu tenho que formar aqui, nesse primeiro momento, um degradê, ó. Eu não posso deixar marcado esse fundo. Tipo assim, azul, violeta e azul ardósia. Eu tenho que deixar ele bem no degradê mesmo. Muito bem. Eu vou limpar o meu pincel no paninho. Só vou limpar no paninho, tá? Limpo bem no paninho. E vou entrar agora com a nossa placa PA034. Florzinhas. Eu pus lá, florzinhas para hortência. Então, eu vou usar essa florzinha aqui central. Então, eu venho, olha. Aqui de baixo eu começo, tá? Tira o excesso. E comecei aqui, eu vou colocando atrás. Sai um pouquinho fora, ó. Continuo do outro lado, ó. Aí, eu fiz essa, toda essa parte aqui. Creio que não tá dando pra vocês enxergarem, mas eu comecei aqui e fui colocando uma atrás da outra. Do lado de lá e do lado de cá, tá? Agora, vocês vão enxergar melhor. Agora, eu venho com violeta. Eu fui um pouco pra cima. E vou fazer a mesma coisa. Ó, tá vendo? Ela tá aqui. Então, eu vou movimentar, ó. Atrás dela, eu vou jogando florzinhas, ó. Eu saio do meu risco, tá? Volto aqui com ela, mais ou menos onde ela tá. E vou jogando florzinhas. O que que acontece? Eu estou dando aqui volume na minha flor. Eu tô fazendo o meu buquê. Vou colocar mais uma fileira pra cima dessa cor. Porque a primeira fase, ele é mais escuro. Agora, vocês vão enxergando aqui melhor, tá? Ó. Ó. Certo? Ó. Por que que eu tô colocando essa cor aqui, mesmo nesse claro? Porque a minha primeira base, eu vou deixar com volume. Ó. Então, aqui eu joguei tudo florzinhas. Não tem uma ordem. Você começa por uma florzinha e depois vai encaixando atrás dela, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar o meu pincel. Só limpa no paninho, do jeito que eu expliquei pra vocês. E eu vou pegar essa flor. Agora, eu vou pegar a cor mais clara, que é o azul ardósia. Eu vou pegar essa flor e vou colocar bem no centro, aqui, da minha hortência. Essa flor aqui, que eu coloquei bem no centro, é o meu guia pro buquê. Tá? Agora, vocês vão enxergar melhor o que eu fiz na parte de baixo. Olha só. Mesmo se eu fizesse num pano branco, ia ser a mesma coisa, porque eu usei as cores escuras pra dar volume no buquê, tá, gente? Ó. Então, aí, agora, eu vou encaixando as florzinhas, ó. Olha. Atrás dela. Aqui embaixo, eu só vou com a sujeirinha mesmo. Ó. Olha como a minha hortência... Olha isso, gente. Olha que bacana que vai formando o nosso buquê. Ó. Agora, aqui, eu só venho com a sujeira do pincel. Quando eu venho com mais carga de tinta, a minha florzinha pra cima, ela fica mais clara, tá? Mesmo porque aqui, eu já joguei uma base clara, certo? E eu quero a luz aqui em cima. Eu vou começar novamente, o que que eu faço, ó? Eu vou pegar aqui, vou tirar o excesso, certo? Vou posicionar novamente nessa central, vou descarregar essa minha tinta, e agora, eu continuo colocando atrás das outras. Sai um pouquinho do buquê, ó. Aqui. E elas vão se encaixando, não se preocupem, tá? Ó lá. Aí, agora que eu já descarreguei bem a tinta, aí sim, eu posso continuar nessa parte aqui de baixo, mas eu não pressiono tanto. Aqui, eu vou mais levinho, ó. E aí, eu preenchi todinha, todinho o meu buquê, certo? Agora, eu vou com a tinta branca, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, ó, só vou lavar, não, só vou limpar o meu pincel no paninho, eu não lavo o pincel, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho dessa aqui, uma cor mais clara, vou pegar o branco, colocar do lado, e vou trazendo o branco aqui. Esse tipo de flor é uma pintura mais, assim, quando a gente já pintou várias flores, certo? Quando a gente já se aventurou com muitas pinturas. Então, você que tá começando, que tá iniciando, não se assuste. É uma questão de prática. A gente vai praticando e vai saindo. Eu vou posicionar aqui, essa aqui é como eu falo pra vocês, essa florzinha central vai ser meu guia, tá? Essa é uma maneira que eu desenvolvi pra pintar hortência, certo? E tentar levar pra vocês de um jeitinho simples, mais prático de fazer, tá? Aí, eu vou encaixando, ó. Agora, eu vou encaixando mais ou menos também, tá? Não precisa ser, porque é uma flor que tem várias florzinhas no buquê. Então, agora eu vou iluminando, ó. Encaixando mais ou menos. Quando eu for pegar aqui, ó. Eu pego das duas cores, tá? Nossa, gente, essa placa é tudo. Ela não borra, ela não borra a mão da gente, ela não borra o trabalho. Eu vou usando essa partinha aqui central, eu não vou borrando o meu trabalho, eu vou tirando. Olha isso. Vejam a praticidade, que delícia que é. Agora, eu só vou mesmo aqui, ó. Agora, eu vou limpar o meu pincel, tá? E vou bem pouquinho, ó. Bem clarinho mesmo, nessas mais escurinhas. Clarinho que eu digo assim, eu limpei bem meu pincel e eu tô indo assim, é suave, eu não tô pressionando, tá? Ó. Aí, eu venho aqui, ó, tá com uma pétala aqui. Eu posso tacar uma pétala aqui. Uma pétala aqui, tá vendo, ó? Vou tacar uma aqui. Eu vou dando volume, vou enchendo meu pincelzinho de flor, ó. Aqui eu posso tacar uma. Tá? Porque quanto mais pétala tiver atrás, mais fofa de florzinha vai tá a nossa hortência. E tá aí, formadinha, nossa hortência. Agora, pode ver que, olha, eu tô vindo direto, aqui tá em tempo real o vídeo e a aula tá completinha. Eu vou pegar agora um pincel língua de gato. Esse aqui é o importado Royal, número 8. Mas pode ser qualquer pincel que vocês tenham aí. Olha, tem esse daqui também, o 412, número 8. Nem sei se existe ainda esse pincel. Mas esses daqui eu sei que existe, ó. É o 226, número 6. E o 456, número 8. Eles estão fechadinhos porque tá lá no meu ateliê. Eu tenho lá pra venda no ateliê. Tem alguns lá. Então, é só vocês procurarem por pincel língua de gato, tá? O número 8 pra fazer essas hortências. Aí eu vou pegar aqui o branco, tá? E vou iluminar mais essas pétalas. Observem que eu sempre pego nessa central. A parte superior da hortência, ela vai tá mais iluminada, tá? Ó, onde eu joguei aquelas pétalas, eu também posso tá colocando. Então, o branquinho, ele vem mais aqui nessa parte de cima. E eu peguei pouquíssimo branco, certo? Muito bem. Aqui na placa, eu até coloquei os miolinhos da hortência. Aí você pode posicionar aqui e bater. Mas olha, eu vi uma maneira aqui, fazendo, né? Pintando, pintando e pintando. Eu fiz uma maneira aqui, que eu achei mais prático, que é colocar mesmo com o pincel redondo, o 225 número 8. Qualquer um redondo que vocês tiverem, número 8. Chama-se pincel redondo, tá? Eu vou pegar o amarelo-limão e vou formar essas florzinhas, ó. Bem no centrinho delas, eu coloco o amarelinho-limão, ó. Olha como ela vai se desenhando, ela vai se formando. Olha, aposto que vocês já enxergaram aqui, as minhas florzinhas aqui do fundo. Certo? Aí, muito bem. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar, vou dar um espacinho e vou colocar uns pontinhos debaixo dela. Ah, mas por quê? Ah, minha filha, sabe por quê? Então, eu fiquei olhando, a minha vizinha, ela tem hortência. E a hortência, ela tem, assim, um miolinho dela, tem esses polenzinhos, né? Então, daí, na pintura em tecido, a gente joga aqui dessa maneira. Olha como deu mais volume, tá vendo? Formou mais, ó. Feito isso, olha, tudo de uma vez, em tempo real, tá bom? O que que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o branco aqui, tá? Vou pegar um pincel de um filé mais fino. Vamos pegar um aqui, que é bem, esse aqui, ó. O 22200, tá? Eu vou hidratar na água limpinha. Eu hidratei na água limpinha. E vou marcar algumas pétalas. E você que chegou até aqui, nesse finalzinho de aula, dá um like pra mim se você gostou desse vídeo. Compartilhem o vídeo, tá? Vão lá no meu canal do Telegram, que eu vou colocar o guia de cores pra vocês. E o risco pra vocês pintarem nas toalhas de rosto. Depois eu venho aqui também, mostrando pra vocês esse trabalho finalizado, tá? As folhas eu usei verde grama nas pontas, verde oliva entrando, tá? Iluminei com verde erva doce e sombreei com pântano. A gente tem vários videozinhos de folhas aí. Vocês podem também dar uma olhada, tá? E é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Essa plaquinha é muito, muito eficiente. Ajuda muito vocês a desenvolverem essa florzinha tão maravilhosa, porém cheia de técnicas. Tá bom, meus amores? Depois, temos um trabalho com ideias aí variadas. Aqui é uma toalha de rosto. Nós fizemos um tema para o dia das mães, tá? E também, olha, com o nosso barrado, 147, esse daqui, podemos distribuir em risco para pano de copa. Aqui nós usamos o balde, PA233. Aqui é um projeto que eu fiz também. E é isso aí, meus amores. Um beijo grande!